Música Ah! Viste isso papai! Música Fala gatos voadores! Vocês devem estar se perguntando aí porque é o último vídeo do canal. É claro que eu não vou fazer isso com vocês. Último vídeo do canal em solo canadense. Próxima terça-feira, ou seja, no início dessa semana, eu vou estar perto de vocês. Estarei indo pro Brasil. E se vocês quiserem saber onde eu vou estar, dá uma olhada na descrição pra saber quais são as cidades onde eu vou visitar. E também os links nos grupos do Telegram, onde você pode entrar e ficar sabendo de tudo. Inclusive na possibilidade de poder treinar comigo. Ah! Na descrição também tem as lojas patrocinadoras. NGA Soccer Brasil, NGA Soccer de Portugal e claro, a Top Luvas. Que também está me ajudando pra que essa viagem possa ser realizada. Sem esquecer que também tem descontos e frete grátis. Agora vamos para o que interessa. No último domingo eu fiz um treinamento com o Ricardo utilizando essas belezinhas aqui. Que eu tô vendo lá nos grupos de Facebook, muita gente perguntando se ela é boa. Para quem não viu os lances do treinamento, vou deixar aqui o card aqui em cima. E vocês vão poder ver o vídeo completo. Para mostrar pra vocês que essa luva foi realmente usada, eu não lavei antes de fazer esse vídeo. Então vocês podem ver que ela está suja. A palma está suja. As duas palmas estão sujas. Nas minhas mãos eu tenho a Legacy e tenho a de Pacho. E as duas luvas com cortes diferentes. Mas ao mesmo tempo muito similares. Porque ela dá conforto e dá um bom contato na bola. Em compensação, pelo fato dessa Legacy ter o corte negativo no meio dos dedos, ela dá uma sensibilidade maior à bola. Ah, Léo, qual o nome desse corte? Esse corte aqui é o híbrido, com o whole finger nos dedos das extremidades, ou seja, no dedo mínimo, no dedo indicador, com o negativo nos dedos do meio. Vocês também podem analisar a questão da resistência. Como eu costumo dizer, a durabilidade de uma luva depende muito do goleiro que está usando. Pode ter um goleiro que vai estragar uma luva em 30 minutos, como pode ter um outro goleiro que vai usar 2 anos a mesma luva com pouco desgaste. E por que eu falo pouco desgaste? Porque querendo ou não, a luva não vai durar pra sempre. Então a responsabilidade do goleiro é fazer com que ela dure o mais tempo possível. É como você cria uma criança. Se você der comida, ela cresce. Se não der comida, ela morre. A Legacy é uma luva muito bem construída, com um doce em material sintético, que faz com que a luva fique durável por muito mais tempo. Corte híbrido, como eu falei, com o whole finger no dedo polegar, e também o V-notes entre o dedo indicador e o dedo polegar. Construção em mesh 3D e micromesh entre os dedos. Cinta de volta única, com área para personalização. Que, aliás, é personalização grátis na Top Luvas. Munhequeira elástica! E proteções nos cinco dedos, que você pode tirar através desse zíper que fica aqui embaixo e você tira. Por que a minha não tem? Porque eu costumo tirar as proteções de todas as minhas luvas pra que ela fique um pouco mais confortável. Não que ela fique desconfortável, mas eu prefiro sem. A NGA diz que a Lega tem 3,5mm de palma. Mas eu arrisco a duvidar e dizer que tem mais. Pelo menos uns 4mm, como na de baixo, modelo top de linha da NGA. Não vamos esquecer também da área antiabrasiva na base da palma. Se você ainda não sabe, a NGA Soccer Brasil é a marca que mais cresce no mundo. Não é só no Brasil. A qualidade dela tá sendo extremamente excelente em termos de custo-benefício, durabilidade e grip. Você pode observar isso com alguns goleiros profissionais que já utilizam a NGA nas mãos, como o João Paulo dos Santos, a Bárbara, goleira da seleção brasileira, o Rafa Padilha, que acabou de ser campeão no futebol de areia. O Igor Pavan, que é um goleiro, um grande amigo meu, da Chapecoense. E lá em Portugal tem um monte jogando na primeira divisão também, além do Elton. Por que é que eu estou falando isso? Porque se os grandes goleiros de alto nível utilizam a NGA, por que é que nós não podemos ser goleiros de alto nível jogando também na pelada do final de semana? NGA Soccer. Golos contra, nunca mais. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse modelo e outros da NGA Soccer, não hesite em me perguntar, seja aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram. Eu faço sempre o meu possível para responder o máximo de perguntas o mais rápido possível. E desde já eu posso responder a uma pergunta que muita gente fala. A NGA é boa? É claro que é boa. Galera, então é assim que eu finalizo o meu último vídeo aqui no Canadá, porque eu vou estar viajando, como eu falei para vocês no início do vídeo, aí para o Brasil. E o próximo vídeo aqui no Canadá provavelmente só no próximo ano. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem nos acompanhado durante todo esse ano e espero ver vocês aí no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.